Como você pode programar para ativar o modo escuro no smartphone Samsung S23 FE? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção visor e aqui você seleciona a opção configurações do modo escuro. E depois você ativa a opção ativar como agendado. Aqui ele fala mais alguns detalhes, você pode selecionar a opção do anoitecer ao amanhecer, ele também pede para ativar o GPS ou você pode escolher essa opção personalizado. Aí você consegue definir o horário de início e o horário para terminar, depois você seleciona a opção concluído e pode ver que agora eu agendei para ativar o modo escuro nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.